O lançamento oficial que contou com a presença do governador Flávio Dino, do ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e outras autoridades, aconteceu no bairro do São Francisco, que foi escolhido juntamente com o bairro da Ilinha para serem alvo desse dia de mobilização por apresentarem alto risco de infestação do mosquito. Mas hoje nós estamos aqui, junto com o governador, as três esferas da federação para chamar a população para entrar nessa batalha. A vacina hoje é não deixar o mosquito nascer, para garantir que as nossas próximas gerações sejam gerações com saúde e que possam viver com tranquilidade. Durante a solenidade de abertura do dia de mobilização, o governador Flávio Dino anunciou o plano de contingência para enfrentamento de epidemia de dengue, zika e chikungunya no Maranhão. Para um cumprimento do plano emergencial, serão investidos quase 7 milhões de reais. Nós temos um índice chamado Lira, que é o índice de infestação domiciliar. A recomendação é que esse índice seja inferior a 1%, ou seja, de um determinado plano amostral, haja as visitas domiciliares e os casos de localização de criadores de mosquitos seja inferior a 1 em cada 100 casas. Então os municípios que atingirem isso, nós vamos dar uma premiação em dinheiro, que será entregue ao município, que poderá com isso investir em saúde. A primeira casa visitada foi da dona Maria Renata. Lá os agentes encontraram alguns focos do mosquito, mas ela garante que aprendeu direitinho todas as dicas. Cuidar do quintal, né, emborcar as garrafas, fazer a adaptação de não deixar nada com água parada. Quem também abriu as portas de sua casa para as equipes que fazem parte da mobilização foi dona Francisca Andrade. Ela diz que toma todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Não deixar água empossada, ter os cuidados que acha necessário. Durante toda a manhã, mais de mil pessoas, entre militares, agentes da defesa civil, corpo de bombeiros e de endemias, orientaram a população do São Francisco e Ilínia quanto às formas de impedir que o mosquito se prolifere. A ideia é essa, é mostrarmos integração, mas sobretudo convidarmos todos os maranhenses para entrar nesta guerra, porque nós estamos em guerra declarada contra o mosquito Aedes aegypti. Essa guerra, ela tem uma missão, que é a redução da população de mosquito para que nós possamos alcançar o resultado que nós tanto sonhamos, que é não termos mais microcefalia no Maranhão e reduzirmos para níveis bem baixos os casos de dengue, zika, vírus e chikungunya. Legenda Adriana Zanotto